A CIDADE NO BRASIL 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 Infeclar Que o mundo Que o mundo Eleva Que ela Ela Que ela Que ela Eleva Que ela Que se acaba Música E esse mesmo Quando caliente o sol Quando caliente o sol Quando caliente o sol Aqui na paz Quando caliente o sol Se não puder Vem lá Certo de mim E esse mesmo Quando caliente o sol Quando caliente o sol E esse mesmo Quando caliente o sol 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 E o nosso querido Cadu Cadu Mazona Óбito do sol Porque o sol Quando caliente o sol Como caliente o sol E se você coated Mãe.